Olá, tudo bem? Hoje eu trago para vocês a melhor seleção de músicas românticas a nível internacional para que vocês consigam montar a trilha sonora perfeita para o seu casamento e cruzando fronteiras. Tá bom ou o que mais? Começamos com um clássico, na verdade um hino ao romantismo. Quem, se não Brian Adams, poderia escrever algo como Everything I Do? Eu poderia cantar para vocês, mas é melhor que a gente escute. Essa canção foi escrita em 1991 e se tornou a número 1 em mais de 30 países. No Reino Unido, por exemplo, esteve por 16 semanas na primeira posição. E não é para menos, vocês não se imaginam com o amor da sua vida e um momento especial do grande dia com essa canção de fundo? Mas temos que continuar. Vamos ao nosso quarto lugar do nosso top de músicas românticas de todos os tempos. Agora nos aproximamos um pouco mais dos dias atuais, mas paramos em 2014. Pois nesse ano, Ed Sheeran nos surpreendeu com Thinking Out Loud, pensando em voz alta. E tão alto pensou que chegou nas paradas de todo mundo em primeiro lugar. E claro, no nosso top 5 de canções românticas para o casamento. O próprio Ed Sheeran descreveu essa música como uma canção para caminhar até o altar. Pois não podemos deixar de agradecê-lo por nos presentear com uma trilha tão perfeita para esse momento. E agora chegamos ao tema de uma diva. Uma música perfeita para a entrega de lembrancinhas especiais, por exemplo. Aos pais, madrinhas, avós. Quando comecem a soar estas notas, todos os seus convidados saberão que algo muito especial está para acontecer. Com vocês, Halo, da Beyoncé. A cantora participou da composição e da produção da canção, lançada em 2009. E chegou ao mais alto lugar do pódio, tanto em listas como em prêmios ganhos. Incluindo o Grammy por melhor intérprete. E agora eu recomendo que quando coloquem essa canção, porque vocês vão colocar porque ela é imprescindível, vocês têm alguns lencinhos por perto. Porque especialmente se forem colocá-la em algum momento de homenagem a alguém especial, vão precisar ir muito. Vamos escutar John Legend com All of Me. Essa canção explodiu em agosto de 2013 e foi inspirada na noiva do cantor. Os dois se casaram em setembro desse mesmo ano e, obviamente, fez parte da trilha sonora do casamento. A propósito, um dado curioso que talvez vocês não saibam. Ao longo do clipe, podemos ver imagens reais do casamento que aconteceu no lago de Como, na Itália. Para tudo, chegamos ao primeiro lugar da nossa lista. E vocês, com certeza, já sentiram falta de uma canção nesse top 5. Bom, se ainda não sabem qual é, eu defini-a como a canção por excelência que não pode faltar no casamento desde meados de 2010, quando foi lançada. Seu nome diz tudo e, quando você escuta, não há dúvidas. Que toque com os sinos, porque vem aí Bruno Mars com Marry You. Vale dizer que essa música não chegou ao topo de todas as listas, mas se falamos de casamento, ela não tem concorrência. Com trechos que arrepiam os mais durões e com outros que arrancam sorrisos enquanto seus pés ganham vida própria, se combinarem essa canção com o momento-chave do grande dia, será um sucesso. E sabe o que mais não pode faltar? O seu like nesse vídeo para que a gente saiba que você gostou e que se inscreva no nosso canal para que o ritmo não pare. E aí E aí E aí E aí E aí